Pra demonstrar como fazer o fechamento perfeito da carreira no crochê redondo, eu vou usar o fio Duna. Essa cor é a 4127, mas você vai usar pra qualquer tipo de crochê redondo, qualquer tipo de fio. Então, ah, eu vou fazer com um fio mais grosso, um fio mais fino, ah, vou usar o barroco pra fazer uma base de tapete, vou usar o charme pra fazer uma almofada. Então, tudo que for redondo, você vai fechar com perfeição usando essa técnica. Aqui eu vou usar a agulha correspondente, agulha 2,5. Essa é a agulha Candy, uma agulha que eu uso muito, bem leve, ela é toda de plástico, então, facilita bastante o trabalho. E todos esses materiais, você encontra na loja Mega Armarinho. Eu vou deixar pra vocês aqui em cima no vídeo, o link do Mega Armarinho, pra que você visite a loja e confira todas essas novidades. Pra fazer a sua compra, é fácil, rápido, e você recebe aí na sua casa. Então, não deixe de conhecer o Mega Armarinho. Inicio fazendo o anelzinho mágico, deixando a ponta que eu não vou usar de frente pra mim, dou uma rodadinha aqui na parte de cima. Vemos se formando um X, e eu vou passar o fio que eu joguei lá pra trás, aqui por dentro dos meus dedos. Quando eu passo, eu já seguro. Aqui, eu vejo que se formou a letra O. Agora, é só segurar aqui nos meus dedos pra dar firmeza, e já posso levantar as três correntinhas, que eu conto como um ponto alto. Já posso diminuir a extensão do anelzinho, e agora aqui, eu vou trabalhar 16 pontos altos pra irmos pro primeiro fechamento, o fechamento perfeito da primeira carreira. Completei os 16 pontos, contando as correntinhas iniciais já como um ponto. Agora, eu já posso fechar o anelzinho, então, essa parte fica bem perfeitinha com o fechamento do anel mágico. Vamos agora pro fechamento da carreira. Pra fechar, então, solto o fio da agulha, venho aqui na terceira correntinha que fizemos e contamos já com o primeiro ponto, e levo o fio lá pro lado avesso. Deixo a minha laçada lá no avesso do trabalho. E venho aqui pela frente, também nas duas laçadinhas da correntinha, puxando o fio que está lá atrás, não a laçadinha do ponto. Eu puxo o fio aqui por dentro, jogando por cima da laçadinha. Quando eu puxo o fio, eu formei uma nova laçada aqui na parte da frente. Então, eu posso vir buscar a laçada que está atrás e fechar as duas de uma única vez. Nessa segunda carreira, vou trabalhar fazendo o dobro de pontos, então, teremos 32 pontos altos. Então, eu volto nesse primeiro ponto, que foi o ponto de fechamento, e faço mais um ponto alto. E vou trabalhar dessa forma até completar 32 pontos altos. Dois altos pra cada ponto da base. Aí, volto pra fechar novamente a carreira, pra que não fique dúvida. Cheguei ao final da segunda carreira, então, a primeira ficou bem fechadinha. Agora, na segunda, o que eu faço? Se eu já fecho ela, ela fica sempre com um espacinho aqui, entre o primeiro e o último ponto. Então, eu venho nesse primeiro ponto que havíamos feito e faço um ponto alto. Só que agora, eu fiquei com um ponto a mais. Então, eu venho, pulo as correntinhas e faço o fechamento lá no que seria o segundo ponto. Ou seja, as correntinhas consideramos como o primeiro, eu venho no segundo. Puxo a laçada lá pro lado avesso. Deixo ela na parte de trás. Jogo o fio por cima dessa laçada. E puxo esse fio pra frente. Agora sim, eu já posso pegar a laçada que estava atrás e iniciar essa próxima carreira. Ficando com as duas laçadas, eu fecho as duas e faço mais duas correntinhas. Esse é o primeiro ponto da carreira. E olha lá como ela fecha com perfeição. Agora, nessa carreira, eu faço dois pontos altos no primeiro ponto, um ponto alto sozinho no segundo. Dois no próximo. Próximo, um ponto alto sozinho. Próximo, dois pontos altos juntos. No mesmo ponto de base. Próximo, um sozinho. Dessa forma, vamos alternando ao longo de toda a carreira. Finalizei a carreira. Então, venho lá no primeiro ponto que fizemos. Passando por dentro das laçadinhas e faço um ponto alto. Pulo as correntinhas e levo a laçada pro avesso, já no que seria o segundo ponto. Puxei a laçada pra trás, ajusto e agora, vou deixar o fio pra trás aqui. Deixei o fio pra trás, puxo a laçada. Depois que eu ajustei, eu deixo a laçadinha, jogo o fio por cima da laçada e puxo o fio pro lado direito. Busco a laçadinha que ficou atrás e fecho as duas laçadas de uma única vez. Faço as duas correntinhas e já posso iniciar mais uma carreira. E agora, como vocês podem ver, olha só, o fechamento fica bem perfeitinho. Não temos o sinal da emenda, do fechamento da carreira e também não temos nenhuma abertura. Ficando com aquela parte mais abertinha que a gente consegue ver de longe, assim, principalmente quando o redondo é todo fechadinho em ponto alto, como vocês estão vendo aqui. Então, essa dica é bem bacana e você poderá usar aí em diversas peças, tudo que for de base redonda, você pode usar esse tipo de fechamento, melhorando e deixando o seu crochê ainda mais perfeito. Bem, dessa forma, nós finalizamos a dica de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!